Anja o que houver, há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver, para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer, seja como for Há de vencer, o grande amor E há de ter, com o coração Com o perdão, pra quem chorou Hide your heart away I hear my tears say Why take that chance again? Still, I feel this longing deep inside Can't be denied And I must overcome my fears And I must overcome my fears I use this longing deep inside Tchau, tchau.